Olá pessoal, eu apresentei esse comando aqui para vocês em um outro vídeo e através dele a gente vai fazer outros vídeos aqui que são referentes a comando para betoneira. Esse comando em específico aqui, ele está com um defeito que você aperta o botão de liga e ele não liga, ele não faz nada. Então eu já abri ele aqui, tirei os dois botões, o botão de emergência, desconectei ali o botão de emergência e o botão de liga e desliga aqui. E para a gente simular na bancada um motor ligando, eu coloquei um motorzinho de micro-ondas de 220 volts. Esse aqui é um comando monofásico, obviamente. Então dentro das características, a gente tem o chaveamento via esse relé aqui de 70 amperes e 24 volts. Tem um disjuntor aqui para proteção e para ligar o circuito. Para mim é um disjuntor muito, muito grande, com uma capacidade muito grande de carga aqui de 50 amperes. Acho que não deveria ser esse disjuntor aqui para um comando monofásico de uma betoneira de até 2 CVs. Aí você vai ter em 220 cerca de 12 amperes mais ou menos e você está com um disjuntor de 50. Então esse comando para mim aqui está com excesso, ou seja, isso aqui nunca vai desarmar se acontecer alguma coisa com o motor. Mas tudo bem. Isso aí, coisas de fabricação. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir se eu energizo isso aqui e tem 24 volts aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como eu expliquei outra vez, a gente tem um circuitinho de fonte aqui, tá? Então quando eu ligar, tem inclusive um ledzinho aqui, né? Então eu vou energizar esse circuito, vou ver como esse led que reage, se ele vai acender ou não. E depois eu vou descobrir aqui se tem 20 volts, que depende do circuito aqui vai ter uma tensão, tá? Então vamos lá. Vou ligar aqui na tomada da bancada. Como vocês puderam perceber, o led aqui acendeu. Nesse momento a gente precisa ter muito cuidado, porque agora eu estou com todo esse circuito eletrônico energizado. E isso aqui é um grande problema desse tipo de comando, tá? Porque ele vai ficar mandando energia aqui, inclusive, para fora. Então você tem que ter bastante cuidado para mexer daqui para frente. Eu vou desligar aqui para poder virar melhor essa placa aqui, não tem nenhum problema. Para mim conseguir fazer uma medição aqui, para que você veja. Ó, liguei o nosso multiteste aqui. Vamos colocar em tensão. 750 volts. Aliás, como ele vai ficar ligado, como eu já sei que ele está ligado, eu já vou direto na contínua, tá? Então eu quero medir a tensão da fonte, então a corrente contínua. Onde que eu vou medir a tensão da fonte? Eu vou aproveitar a ligação desse led aqui, ó. Então, aonde esse led está ligado, e aqui com muito cuidado, tá? Olha lá, ó. 21 volts. Cerca de 21 volts. Então minha fonte está boa. O que que pode ser? É, a partir do momento que eu descubro que minha fonte está boa, né? Eu tenho aqui o que que faz o chaveamento, né? O contato de selo aqui, é esse carinha aqui. Que na verdade no outro vídeo eu chamei ele de transistor, mas ele é um tiristor, tá? Ele é um tiristor, mais especificamente um SCR, que vai fazer o chaveamento. Que quando eu aperto, né, a minha teclinha verde aqui, ou seja, o liga, ele vai entrar em condução, vai acionar o nosso relé aqui, ó. Tá? E vai fazer o chaveamento aqui, pra ligar a carga, pra ligar o motor. Então vamos ver aqui se isso aqui tá funcionando, né? Ou não. Olha aqui, botei, peguei muito cuidado, como eu disse, pra pegar isso aqui na mão, porque você pode tomar um choque aí. Ó, apertei e não acontece nada com o motor. Então, eu já tinha identificado previamente aqui uma solda fria nesse componente, tá? O que que eu vou fazer agora? Olha, o que eu vou fazer agora é a gente arrumar essa solda fria aqui, e aí vamos ver como é que o circuito se comporta. Refis a solda, coloquei ele no lugar, conferi aqui. Então a gente vai fazer o teste. Dá uma olhada nos outros componentes aqui, vê se não tem nada acontecendo. E agora vamos fazer esse teste aqui. Lembrando sempre que eu tô com ele, né, eu fico desligando e ligando ele pra mexer. Senão você pode tomar um choque aqui violento. Ó, vou apertar aqui. Olha o motor se mexendo ali, ó. Agora eu venho aqui, no desliga, ó, que é o vermelhinho. Desliguei. Liguei. Vou apertar aqui como se fosse uma emergência. Desliguei. Então o comando voltou a funcionar. O que que nós tínhamos de defeito aqui? Uma solda fria nesse componente. Assim como foi uma solda fria nesse componente aqui, poderia ter, ele poderia ter sido danificado, ele, né, nós poderíamos ter também algum problema nos fios aqui, a gente poderia ter um problema nesse carinha aqui, nesse relé de saída aqui. Tá, então a primeira coisa são a eliminação dos possíveis defeitos, os que são mais visíveis, né, ou seja, fiação, componentes que você olha visualmente e consegue enxergar se ele tá queimado ou não, tá. Não acontecendo isso aí você vai passar por um outro tipo de investigação. Então esse, nesse caso aqui, o defeito foi simplesmente uma solda fria, foi refazer as soldas daquele componente ali e o comando voltou a funcionar. Agora é só colocar ele aqui dentro, né, tendo cuidado de encaixar bem, tá, aproveitando aqui pra dizer pra você o seguinte, você precisa encaixar bem esses contatos aqui, principalmente o contato de emergência, você precisa ter muito cuidado, porque quando você engata ele aqui dentro, né, essa caixa, esse invólucro aqui, ele é muito pequeno, então você precisa ter muito cuidado, porque se esse contato inteiro aqui soltar, e isso é muito fácil, é muito comum, tá, gente, esse contato inteiro aqui soltar, você vai apertar, você vai apertar, pressionar esse botão de emergência e nada vai acontecer. Então você tem que ter muito cuidado com isso, porque é um contato muito fácil de soltar, né, essa marca aqui também, é uma marca, a forma de contato, ela é muito fácil que ela se des... Aquela escape daqui, ó, porque é assim que funciona, tá, então pra você tirar ele daqui é muito simples, porque você vai pegar aqui onde tem esse chanfro, né, e só puxar pro lado e ela vai soltar. Então se você não encaixar direito, ela vai se soltar e aí você não vai ter o funcionamento do liga, do desliga, no caso do emergência. E isso é uma das questões, tá, pessoal, que a gente precisa entender sobre a NR12, que eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas um circuito que atende a NR12, ele vai monitorar, porque se esse contato aqui acontecer alguma coisa com esse contato, ele precisa saber e entender que esse botão não vai funcionar. Então, dentro da NR12 existem várias questões que precisam ser observadas, além de ter o componente que o pessoal coloca aí dentro dizendo que é a NR12, tá, a gente se vê aí no próximo vídeo.